Máquinas ligadas. E foi o próprio governador Paulo Artung que deu início às obras de pavimentação em Marechal Floriano. Aqui em Marechal Floriano foram repassados mais de um milhão de reais e está sendo feita já em andamento a obra de recapeamento das principais vias da cidade, trazendo mais qualidade de vida para a população. A ordem de serviço foi assinada na Câmara de Vereadores e irá beneficiar nove ruas. O governador aproveitou a visita para anunciar mais investimentos no município. Pelo Pacto da Previsagem que nós estamos repassando esse dinheiro para o município, que agora o Cacau só depende dele licitar e fazer os investimentos. Nós estamos ajudando a remodelar creches, a construir novas creches, a equipar as creches resistentes, porque isso vai ajudar a gente no objetivo estratégico que a gente tem lá na frente. Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é ser a melhor rede pública educacional do país.